Menina dos Olhos Tristes O que tanto a faz chorar Os soldadinhos não voltem Do outro lado do mar Senhora, dó-lhe os cansados Porque a fatiga ao tear Os soldadinhos não voltem Do outro lado do mar Hummm 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 Vamos, senhor, pensativo Olha o cachimbo apagar O soldadinho não volta Do outro lado do mar Anda bem triste um amigo Uma carta o fez chorar O soldadinho não volta Do outro lado do mar Hummm 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 A lua que é viajante É que nos pode informar O soldadinho já volta Do outro lado do mar O soldadinho já volta Está quase mesmo a chegar Está quase mesmo a chegar Vem numa caixa de pinho Desta vez o soldadinho Desta vez o soldadinho Desta vez o soldadinho Nunca mais Se faz jamais Se faz ao mar Hummm 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 Hummm